Mãe, oh mãe, minha deusa me criou sozinha Matava um leão todo dia Pra filha poder estudar E ter o que ela não pôde ter, oh mãe Lembro que a senhora dizia Cuidado e tento confiar E pra quem teu coração tu vai dar? Filho que for teu ninguém tira O amor que eu dei pra ele era a joia mais fina Mas vagabundo é foda, trocou por bijuteria Então não venha me chamar de ex, nem de segunda opção Eu era um luxo na tua vida que tu não vai ter mais não Ah, eu não dou nenhuma semana Vai vir me pedindo perdão E se for me ligar, eu não vou atender Se pedir pra voltar, vai dar meia volta Enquanto secava garrafas por aí Eu secava o choro do meu rosto Tem muitos querendo o teu posto Cansei de migalhas de amor A mulher que eu me tornei foi cara E a minha amiga nunca foi com a tua cara Então... Me desculpa pai, me desculpa mãe Hoje eu vou mostrar pro leque que era todo ignorante Que eu não preciso de ninguém Sei que eu ia ser muito amada Tive que quebrar a cara e lembrar que cê me avisava Oi, minha deusa me criou sozinha Matava um leão todo dia Pra filha poder estudar E ter o que ela não pode ter Oh mãe Lembro o que a senhora dizia Cuidado enquanto confia E pra quem teu coração tu vai dar? Filho, o que for teu ninguém tira Tchau 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 Tchau